Respetição Américas e suma a terceira e última parte R$ 35,00, não é? É minha terra, eu estou aqui Muito lindo, muito lindo Muito lindo Saindo de Haraj com direção a Laguna Paró Muito buraco, muita pedra, a moto é só de primeira Tem uma hora e meia que eu já estou subindo, andei, consegui andar 15km Graças a Deus não está chovendo e nem tem neve Mas eu parei por causa disso Olha a cor dessa água Que que é isso, velho? Você sabe quando você passa anos da sua vida sonhando em conhecer o lugar? E tudo que você tem é foto de Google Maps, é foto de Street View, foto de Instagram dos outros E uma coisa que parece impossível Você pensa, não, eu não consigo chegar lá Sim, você consegue Você consegue Pra dizer a verdade, é a primeira vez que eu passo mal de altitude Eu fui montar barraca, nossa, foi dificuldade, cara A nevasca lá em cima Graças a Deus, não está nevando e nem está chovendo agora Reza a lenda e os moradores locais aqui afirmam isso Que a Paramount Pictures tirou a ideia do seu logotipo Aqui, dessas montanhas de Laguna Parón Só que para ver mais adiante você tem que seguir para um caminho muito longo ali Que aí você vê os três picos lá Os picos da montanha Mãozinho da Paramount Pictures Poxa fila, velho! Minha mão vai cair, velho! Minha mão vai cair, velho! Minha mão vai... E aí você acorda de manhã num lugar magnífico desse preparo o seu café um café legítimo peruano uau, não tem preço muito frio essa noite muito frio vou comer um bolinho né e a companhia agradável do meu amigo venezuelano Rigo olá Rigo muito bem, muito gosto de conhecer você agradeço de conhecer o amigo presidente sim amigo e olha que fantástico depois de pensar que ia passar a noite só eu tive companhia de Brasil ah companhia de venezuelano também tem prazer melhor não tem? sem pressa de ir embora sem pressa de ir embora não há efetivo que pague este momento não não há é um grande momento para todas as nossas vidas sim, é como é? como é? como é? eternamente cada momento cada momento E o aia E o aia E o aia E o aia Amém.